É pessoal, muito bom dia, muito bom dia aí pra vocês. Parece que a nova liderança já tá causando aí, né? Aliás, mal começou e já tá causando aí. Guipa e o Felipe, né? Vilas acabou ganhando a prova dos donos aí durante esta madrugada que foi realizada aí, né? E o quebra-pau já começou de cara. Se era causar que Guipa queria, o danado conseguiu. Mas olha só que situação, pessoal. O Caio acabou reclamando com Guipa por ter que dividir tarefas com Breno, que por incrível que pareça, é seu rival no jogo. O Caio acabou seguindo bastante irritado por ter sido escolhido para cuidar da área interna da mansão com seu pior rival na casa, o Breno. O oficial do exército foi designado para dividir as tarefas com o rival pelos donos, Guipa e Felipe. Com essa escolha, você já começou mal comigo. Ah sim, desabafou o Caio aí, né pessoal? Agora o jornalista explicou que a estratégia fazia parte do jogo, que era pra dar uma certa movimentação. Mas o oficial do exército disse que não precisa mais de movimentação envolvendo ele na casa. Faz movimentação, cara, mas com outras pessoas. Assim disse o Caio pessoal para o Guipa, mas o Guipa disse que era responsabilidade deles que eles tinham que cumprir aí. O Caio ainda permaneceu revoltado e a briga acabou meio que se alastrando aí pessoal, pulando de Felipe. Após as tarefas ser designada, com que alguns conquisteiros ficaram insatisfeitos, ficou insatisfeitos com a situação. O Caio que foi escolhido aí, né, pra cuidar, foi diretamente pro policial desabafar aí. E disse se a limpeza não sair como esperado, não será a culpa dele. Pra conseguir fazer uma boa faxina, também é uma questão de bom relacionamento na casa, né? Assim explicou o oficial do exército aí. A dona Geni, que ficará cuidando da cozinha com o Rambo, também não gostou da escolha. Já que Rambo é considerado na casa aí, né, é um dos homens mais porcos da casa, né pessoal? O Rambo tá livre de Kátia Paganotti aí que pegava no pé dele, mas não estará livre aí dos outros conquisteiros na casa. Mas aí pessoal, o que que vai dar essa limpeza aí na mansão, né? Com esses dois rivalos aí já de testa, né? Então, já comente, deixe suas opiniões sobre esse assunto e a gente se encontra daqui a pouquinho com mais conteúdos e comentários pra vocês.